Cadê o Pintinho? Oh, 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 que tá escondido? Oh, 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 cadê o Pintinho? Oh, 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 que tá escondido? A vaca Amaro já procurou lá no curral e não encontrou E entre as flores diz que também não tá E o Bretão a procurar foi na lagoa pra nada encontrar Esse Pintinho onde é que foi parar? Onde está? Eu não sei! Oh, 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 cadê o Pintinho? Oh, 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 que tá escondido? Oh, 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 cadê o Pintinho? Oh, 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 que tá escondido? A batarasa se preocupou Será que o Pintinho se escapou? E Margarita nada pôde encontrar O Carijó cedo acordou e muito alto cacarejou Nem ele sabe onde o Pintinho está Onde está? Eu não sei! Oh, 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 cadê o Pintinho? Oh, 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 que tá escondido? Oh, 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 cadê o Pintinho? Oh, 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 que tá escondido? Oh, 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 cadê o Pintinho? Oh, 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 que tá escondido? Oh, 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 cadê o Pintinho? Oh, 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 que tá escondido? Bem preocupado, chega Zenão Não tá no carro nem no trator Parece que ninguém sabe onde ele está O papagaio não viu ele não O pavão e a perua também virão não E nem o Pato sabe onde está Onde está? Eu não sei! Oh, 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 cadê o Pintinho? Oh, 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 que tá escondido? Oh, 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 cadê o Pintinho? Oh, 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 que tá escondido? Eu já sei onde está o Pintinho Está em cima de uma árvore Como se fosse um passarinho Cantando esta canção Oh, 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 cadê o Pintinho? Oh, 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 oh Nha, 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 nha